Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Gente, eu amo essas duas. E as duas, assim, são presenças no canal. Porque as duas já trabalharam comigo, não foi? É verdade. É verdade. Num tempo antes disso que ia acontecer. Verdade. Ô, Vitória, você sabia que quando eu comecei a gravar… Antes, no início, quando eu gravava o canal só em São Paulo, ok. Quando eu fui pro Rio, eu pedi pra Boca Rosa ou pra Fernandinha Souza, não lembro. Falei, gente, me indica alguém legal. As duas… Pedi pra as duas. E as duas me indicaram a Marcela. Marcela, eu sou suspeita pra falar, né. Eu amo, me desvito muito, tô com saudade de gravar pra você, migo. Eu sei que agora você tá muito, com muitas equipes em São Paulo. Eu tô muito simples. Eu tô muito simples, Chiquérrimos, eu tenho aqui em Paris, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que marcar uma gravação. Temos. Não, temos. Mas a gente, de qualquer forma, já estamos gravando agora nós três juntos. Olha que delícia. É isso, é isso. Gente, vamos lá. O canal… Semana do Dia dos Namorados. Esse mês, menina, foi bem… Deixa eu explicar pra vocês duas e pra quem tá assistindo. Eu falei algumas vezes em alguns vídeos, mas é sempre bom falar mais. Mês de junho é o mês do orgulho LGBTQA+. Então, eu tinha planejado uma série de vídeos e de várias coisas, só que com o acontecimento do George, do menininho, de racismo, que de uma forma foi muito bom pra todo mundo abrir os olhos, eu mudei o que eu estava planejando pro canal. Mudei, igual eu falei. Fiquei feliz em ter mudado, porque acho que o mundo precisava dessa discussão de racismo e de tudo mais. E então, eu dei uma remanejada no canal, pra conseguir colocar todos os assuntos. E de todos os assuntos… E aí, agora eu comecei essa série do Dia dos Namorados. Então, enfim. Antes, o meu canal, no mês de junho, ia ser só vídeos temáticos da minha bandeira. Acho que da nossa bandeira. E aí, eu mudei. Alegremente, eu mudei. Não que eu fiquei feliz pelos acontecimentos, mas eu fiquei feliz pro mundo estar abrindo os olhos. Sim, sim. E aí, agora… Então, eu estou fazendo os vídeos com as temáticas de Dia dos Namorados, que é do dia 12, que eu gravei com vários casais. E vocês duas, eu acho que é o mais especial pra mim, porque é o da minha bandeira. Oh! Além de eu gostar muito de vocês duas, tá? Além de eu gostar muito de vocês duas. Mas eu também gosto de todos os convidados que eu entrevistei. Mas vocês são especial por ser da nossa bandeira LGBTQ. Então, sintam-se mais privilegiadas ainda. Vamos lá, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber o seguinte. Nessa primeira tag, eu quero saber sobre vocês. Porque até hoje, eu fiquei meio… Quando eu vi vocês duas assumindo o namoro, eu falei… Gente do céu! Porque a última vez que eu tinha entrevistado a Vitória… Ela soube, como assim? É! Eu tinha perguntado, Vi, você beijou mulher? Ela falou, não, eu nunca beijei. Eu falei, ok. Como que vocês se conheceram? A gente se conheceu… A gente se conheceu por amigos em comum. Assim, na verdade, a Vi me seguiu no Instagram. E eu não lembrava, não sabia de onde a gente se conhecia. Eu falei, gente, tá me seguindo no Instagram, de onde a gente se conhece e tal. Eu vi ela tocando num sarau. É… E aí, eu lembro que eu vi que ela tinha me olhado. Ela nem lembra disso. Talvez eu tenha achado que ela tenha me olhado, se ela nem tivesse me olhado. Mas, enfim, eu achei que ela me deu uma olhada. E eu lembro que eu tava falando com uma amiga minha pelo WhatsApp. E eu falei assim, ih, gente, tem uma mora me olhando aqui. E ela, ué, amiga, se perca de volta. Aí, ficou por isso mesmo. Eu segui a Marcela no Instagram, porque eu já tinha… Funcionou, né, meu anjo? Ela me seguiu nesse dia. Não é, meu anjo, graças a Deus. Mas assim, o mais doido disso é que nesse dia… Eu brinquei, eu falei isso pra minha amiga. Tipo, tem valor me dando uma olhada. Mas ficou por isso mesmo. Eu não tinha beijado nenhuma mulher ainda. E tudo certo, nada aconteceu. Eu segui ela até porque eu já tinha visto uma novela que ela tinha feito. Então, eu segui ela como eu sigo pessoas do nosso rolão. É, e eu vi que ela tava… Um dia vi que ela tava me seguindo alguns meses depois disso. Porque eu nem vi quando ela começou a me seguir. Um dia percebi que ela começou a curtir umas coisas e tal. E aí, eu comecei a curtir e falei, nossa, vou descobrir de onde a gente se conhece. Eu comecei a falar com alguns amigos em comum, perguntar sobre. Um dia a gente se conheceu por amigos em comum. E aí, foi, né? E vocês se beijaram aonde pela primeira vez? No meu carro. Eu amei. No seu carro? Quem que beijou quem, Marcelo? Vitória me beijou. E ela adora falar isso. Amo! Também amei. Não é? Amei. Eu te beijar, vocês não esperam que seja isso. Mas eu digo assim, que eu, eu demoro muito pra decidir certas coisas. Mas como eu decido? Eu decido, porque eu já perdi um tempo pensando, não é mesmo? Verdade. Então... Verdade. Decidida. Decidida. É... Depois de quanto tempo juntas que vocês oficializaram? Quando vocês foram pra Orlando, que tinha aquela foto de vocês duas, vocês já estavam ficando? É, a gente começou a ficar... A gente... A gente namorou... A gente começou a ficar... E logo na sequência, a gente já começou a ficar mais sério. Porque a gente não é muito do Oba-Oba nesse sentido. A gente já se conectou de cara e se respeitava muito. Então, por mais que o título possa ter demorado um pouco pra vir, a gente já tava vivendo uma história. Só que publicamente, foi uma decisão mesmo, assim. Primeiro porque a gente precisava de ter um tempo entre a gente pra ter certeza de que era aquilo que a gente tava vivendo. Se era uma coisa realmente que ia durar aqui na série, que a gente tava entendendo primeiro dentro pra poder pensar em expor. Porque não faz muito sentido, né? Se isso for algo que ainda tá começando, já jogar na mídia e depois acaba. E tem que ficar com muita satisfação pra muita gente. Enfim, a gente tava muito numa vibe de... A gente sempre foi. Tanto eu quanto a Vi, a gente sempre foi a última. É, e é porque essa coisa de eu demorar pra entender e no momento que eu tomo a decisão eu tá decidida, o que eu digo com isso é que também foi um processo pra mim, assim. De eu... Depois que eu dei um beijo na Marcela, assim, que a gente já tava convivendo mais, teve um momento ali que eu tava com uma amiga e eu falei que estranho, parece que eu tô esperando uma mensagem dela, assim. Então foi um processo muito natural, mas um processo engraçado até, assim, meu comigo mesma, de entender que aquilo tem alguma coisa demais aí. Acho que o que eu tô sentindo não é apenas uma amigade, né. E olha que legal a gente poder… Tá hoje falando sobre essas coisas, porque assim, imagino que vocês duas são bissexuais. Tô perguntando, vocês são bissexuais, vocês duas, não? É, vocês são bissexuais, eu sou gay e a gente poder tá mostrando pra essa nova geração que tá assistindo a gente, que é ok, gente. Olha que legal, tem a Marcela, tem a Vi, tem eu e a gente trabalha e a gente é bem sucedido no que a gente faz, a gente é feliz, a gente tem saúde, a gente tem amigos e a gente pode ser representatividade pra alguém, sabe? A gente pode ser exemplo… Não, a gente pode amar, a gente pode amar quem que a gente quer amar, que a gente quer amar. Sim. Então assim, eu digo que eu antes… Não é que eu comecei a namorar a Marcela e agora… Ah, então você, os homens que você namorou, você não gostava mesmo? Agora você descobriu que… Não, gente, todos os meus relacionamentos que eu tive foram verdadeiros, foram sinceros. E eu me apaixonei pela Marcela como eu teria me apaixonado por ela. Eu acho que ela é tão cativante, assim, e eu me apaixonei por ela, independente dela ser homem ou mulher, eu teria tentado encontrar ela nesse mundão, sabe? Ai, que gracinha! Que gracinha! O que vocês mais fazem quando vocês estão juntas? A gente assiste muitas séries, especialmente nesse momento, né? A gente assiste muita coisa junto… Qual que vocês estão assistindo agora? A gente terminou The Morning Show e a gente tá muito órgão. Qual que é essa, The Morning Show? É da Jennifer Aniston. Eu não vi. Com a Ruizy. Tem aonde? É maravilhosa, amigo, no Apple TV. No Apple TV. Vou ver. O que vocês duas mais gostam desse relacionamento? Marcela, fala primeiro, o que você mais gosta? Eu gosto dela. Eu gosto dela todinha. Ah, meu Deus. A gente tem uma convivência muito boa, assim, muito pacífica, muito divertida, muito leve. A gente se compreende muito, assim, é uma conexão muito rara mesmo. Então, isso eu acho que é o mais especial pra mim. Às vezes a gente tava até falando isso esses dias. Muito louco. Às vezes eu penso uma coisa e ela diz, ela pensa uma parada e eu falo. A gente tá olhando uma coisa, tipo, a gente pensa a mesma coisa naquele momento e se olha e fala, cara, não é possível. É muito doido quando a gente tem uma conexão muito fluida. E a gente não briga. É muito... A conexão é muito, muito, muito bonita mesmo, assim. Acho que isso é o mais... É o mais legal pra mim da relação. Não tem... Eu tava respondendo uma entrevista agora há pouco e uma das coisas que eu falei é que não tem orgulho, sabe? Não tem inveja. Sabe aquele relacionamento que você fica... Você briga e você fica com orgulho, porque não sei o quê. Não, a gente se vê como a gente e a gente se coloca sempre no lugar da outra. Porque a gente é muito... Eu não sei, é muito especial esse encontro pra mim, assim. Muito especial. Ai, que gracinha! Bom, galerinha, fica de olho então que agora a gente vai fazer uma tag 5 horas à tarde no canal. Agora a gente vai brincar um pouquinho. Porque essas meninas falaram sério demais até agora. Até as 5, gente! Beijo!